Olha aqui, Rede Globo Vamos lá, Serencio atira foto no toco A caminho da caça Olha nós aqui de novo Olha, a nossa casa ali é a mais bonita A mais bonita, a mais florida é a nossa A Hélio, espera a Hélio Dá um alô aqui pro Brasil, já que você não vai embora mesmo, mas... Alô Brasil, daqui dois anos eu vou Olha, a nossa é aquela ali, a mais bonita Não dá pra ver não, tá escuro Quem tem a chave pra entrar pro barraco? Alguém tem chave não, né? Pode ligar aí em cima Ela botando mais pequeno aqui Ela tá aberto Opa, caiu aí ó, um euro, é meu Tem que ser Rapaz, tem que ser Tem que ser na porta aí Aí, nova casa Casal de dourados Ah, isso aí não tem o flash não Espera, outra vez Oi Ah, meu sapato Ah, essa é boa Essa é boa Quer a minha roupa? Pera aí, deixa eu mostrar 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 Pera aí, mano, hein, Mia Pai, tô gravando, dá uma lupa dourados, campo grande, a minha Aí, Dourados, Passo Grosso do Sul Tá parecendo Dourados aqui, ouro, vem levando Só que não é poeira não Tchau 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 Tchau, né Vou dormir Tá uma aula quente agora? Barraca Barraca, ó Barraca Aqui não tem ascensor, não Tem elevador, não Aqui nós tô na área pobre Periferia 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 de Madrid Ilha Verde Barro Pode pegar o ordenador A gente tem que pelo menos que a gente vai mostrar esses termos Uh, mais neve Que ruim nós tá em casa Cheguemos na casa do Big Brother Os aéreos Que louco Aqui é a nossa sala Uh Uh Vamos tirar essas luvas aqui Vamos tirar essas luvas aqui Um minuto Um minuto, pessoal Deixa eu tirar aqui O casaco tá tudo moiado Deixa eu limpar a tela aqui Limpar mais Que tá que moio aqui o negócio A tela Aqui é o ordenador de excelência Aqui é o meu velhinho Aqui é o meu velho Que tá chorando Aqui é o meu velho Que tá chorando Aqui é o meu velho Tá meio bagunçado Mas ele tem moinho aqui a roupa Olha lá Essa aqui é a roupa A roupa da Valeria Que frio Que frio Aqui é o banheiro Deixa eu fechar aqui Que ela vai tocar de rua Me escova Aqui é nosso barraco Deixa eu limpar essa tela aqui Que eu não tô ouvindo Deixa eu limpar essa tela aqui Que eu não tô ouvindo Que frio Essa mulher que comprava É uma malta Pai da Mariana também Uma bagunça Mas tá arrumada hein Mas tá arrumada Agora da comida do ronco Tem que ver Tem que ver esse pra Pra estar ali no banheiro Foi massa né velho Depois de muito frio Nada do número de traseiro São 8 com 8 com 8 com 16 E o que é que gaste A gente já quer até lá né Não 8 com 8 Eu vou ver o 8 com 8 São 4 pra ir e 4 pra voltar Aqui foi grátis Hã? Aqui foi grátis Se quiser vai até na Valeria Aí ó Eu pensei que tava a luz apagada Eu pensei que estava ligada a luz aqui de fora Parece que está ligada a luz Porque ela é claridade É porque reflete a luz do céu reflete na neve Tem que fazer uma olhinha Tem uma coisa estragada aí Onde? Alguma coisa Eu não tenho nada não O meu? O meu está vazio Essa água que está fedendo Essa água de barco está encostando Não vai ficar assim Não é não? Eu trago alguma comida A Mariana Sabia Você quer conflitos da casa? A geladeira está fedendo alguma coisa A geladeira está fedendo alguma coisa O que é? Eu não faço comida aqui Esse arroz é meu Eu acho que é esse doce que pega bicho Não é arroz não Mariana É o bicho que você tem aqui Ela tinha me dado Frita para a gente não Eu não posso Está estragada eu não quero misturar não Não A cebola está bem brulhada Olha que dane Dando o que? Palmitos? Não Palmito aqui? Não tem pouco palmito ainda aqui não Não tem pouco palmito Esse palmito aqui eu lembro dele Que roupa é para cima? Palmito é meu Não tem pouco palmito Esse palmito aqui vem do Equador Do Equador então? O Robson tem que ir Barselona Não fale que eu vou chorar Eu posso Eu posso Eu não sei que eu vou filmar Rapaz não come ninguém me oferece Eu vou tomar leite também É aquilo que hoje eu comprei Não é esse aqui é meu Mas se você tomar tem mais aí ó Se você sair não dá É doido é porque Bastante aí para tomar Né Nenê Nenê? Eu acho que esse é o teu Ela tocou Divide o pão aqui Não vai fazer o teu Eu comprei agora no Tino Acabei de comprar no Tino Acabei de comprar no Tino Né? Ué eu acabei de comprar no Tino É mesmo? É e eu também comprei no Tino Você acabou de subir Acabou de comprar no Tino Eu que? Eu peguei a bolacha da Mariana Mariana sabe que era um furacão né? O que eu vou comer aqui? Você vai comer tudo né? Como é comer tudo Dividir o pão aqui Deixa eu só... Ah não Mariana Regulando aí Poxa Deus Fiquei com vontade agora Grave mais sem pena aqui não Mariana Ah não é isso aí Espera aqui ó Ah não é? Não é? Não é? Achei que tá cheiroso O que é que é o abacate? Tá cheiroso aqui Quem falou que aqui tem feijão Olha o feijão aqui ó Parece rura Parece rura Parece sonho É um garoto da família toda Mariana eu guardei o... Hum Nossa Agora ó ó ó O que é isso? Ah esse chocolate Alguém quer isso aqui? Eu não quero não Ó o meu alho ali ele tava crescendo Eu guardei aqui vale? Pra não crescer mais Porque ele com a humedade ele cresce Eu guardei aqui vale? Exato Alguém quer chocolate? Eu não quero esse chocolate aqui ó Olha Obrigada Obrigada Obrigada